Provali Telecom apresenta Programa La Personalité Com a Provali Telecom você tem a melhor internet 100% fibra ótica, rápida e confiável. A solução ideal para você estar sempre online. Na Provali Telecom você também tem entretenimento com mais de 90 canais com Sky. E ainda, telefonia fixa e móvel com fácil portabilidade e os melhores planos. Provali Telecom é velocidade, qualidade e o melhor atendimento. Fique conectado com o mundo. Nos acompanhe pelas redes sociais ou acesse provale.com.br. Provali Telecom, sua melhor conexão. Olá gente, sejam bem-vindos ao programa La Personalité. Hoje o programa é para lá de especial. Nós estamos aqui no Clube Sociedade Ípica de Guaratinguetá. Onde o futuro prefeito Júnior Filipe vai anunciar todo o seu secretariado. E eu vou entrevistar alguns dos secretários, porque são muitos e talvez a gente não consiga passar neste programa. Mas nos próximos, que cada um possa falar um pouco da sua pasta e também da expectativa de estar assumindo nesse próximo ano. E o que eles vão estar trazendo para a nossa cidade, o que a comunidade espera do nosso secretariado. Então, acompanhem por aqui. Eu vou estar mostrando para todos vocês um pouquinho dos nossos secretários, um pouquinho do que está acontecendo aqui. E vocês não vão deixar de perder nenhum minutinho desse programa. Então, hoje é um programa especial. Nós nos reunimos rapidamente para poder estar passando para vocês, porque ele realmente está acontecendo hoje, no dia de hoje. E quinta-feira que vem, a gente segue com o programa normal. Tá bom? Grande beijo para vocês e vai me acompanhando por aí. Então, estamos aqui nessa tarde maravilhosa, super agradável. E agora ao lado do futuro prefeito, que assume em 2025, Júnior Filipe, meu marido. Queria agradecer de você poder deixar um pouquinho os nossos convidados, os nossos secretários e vir bater um papo rápido aqui comigo. Para falar um pouquinho para a nossa população, que está aguardando ansiosamente, por uma palavra sua, desse anúncio do seu secretariado. Da importância de você estar anunciando hoje, desses grandes nomes e a expectativa do povo a respeito dos nomes. E a sua expectativa também em estar anunciando esses nomes. Bom, Adriana, alegria, né? Satisfação toda minha de poder, através do La Personalité, falar um pouquinho desse momento. Esse momento que eu digo de suma importância na vida da cidade. Eu tenho dito que para fazer a gestão de uma cidade, são três etapas que a gente precisa passar. E cada um com a sua importância. A primeira etapa é a eleição. Essa foi concluída com sucesso. E a segunda é essa que nós estamos concluindo. A formação de uma boa equipe para fazer a gestão. E depois de formado, vamos então efetivamente para a etapa da gestão do município. Tá certo? Então, para mim, é um momento de suma importância. É um momento em que a gente anuncia o time de secretários, aqueles que vão ajudar o prefeito a colocar em prática o plano de governo que foi aprovado nas últimas eleições. Tá certo? Então, é um momento que demandou muito trabalho. Fez com que a gente tivesse uma dedicação exclusiva nesse momento. Porque dois grandes pontos têm que ser abordados. A qualificação técnica, pessoas que tenham condições de fazer bem o trabalho. E ao mesmo tempo, nós temos que ter a preocupação de manter a governabilidade. Portanto, encontrar um ponto de equilíbrio entre técnica e governabilidade. Então, eu estou muito feliz nesse dia de a gente poder estar anunciando a toda a nossa equipe, com os secretários e aqueles cargos especiais de assessoria do prefeito. Um momento muito importante em que um passo foi dado. Agora, durante esse mês de dezembro, vamos começar esse governo de transição. E ao mesmo tempo, também anunciar o subsecretário de cada pasta, o chefia de gabinete de cada secretaria. E aí, até o final desse ano, ter o time todo preparado, completo, para a partir do dia 1º de janeiro, estarmos iniciando o nosso mandato. Muito desafio pela frente, mas desejo a você e a todos nós muito sucesso. E eu tenho certeza que com as bênçãos de Deus, nós conseguiremos os nossos objetivos. Olha, temos grandes desafios, grandes problemas. Todos nós sabemos. Guaraça. Nós estamos fazendo aí todo um diagnóstico e no momento certo nós vamos trazer a conhecimento ao público, para as pessoas saberem quais são os desafios. Mas espere de nós muito trabalho, muito empenho, muita dedicação e muita vontade de trazer dias melhores para a nossa gente. E é o que a cidade toda espera, né? É isso aí. Estou ansiosos por esse dia chegar, de dias melhores, de novos olhares. E eu falava todo momento aqui com os secretários que passaram. Durante a nossa caminhada aí na campanha, os adversários falavam, ninguém mais quer saber de tapinha nas costas, não. Queria o abraço e o olhar do Júnior, né? O olho no olho, o abraço gostoso, o respeito, essa humanização realmente que você preza até dos secretários dentro das suas pastas, né? Com o funcionalismo público, todo esse respeito, essa humanização realmente. Um governo mais próximo das pessoas, um governo mais carinhoso, um governo mais humano. E terminar aqui, Adriana, dizendo o seguinte, só vale a pena estar na vida pública se for para melhorar as vidas das pessoas, né? E a política, sem dúvida, é uma dessas grandes ferramentas, desses grandes instrumentos. Esperem de nós exatamente isso. Muito trabalho, muita dedicação e muito empenho. Temos grandes problemas e grandes desafios. Mas aos poucos nós vamos superando um a um e vamos fazer com que Guará volte a se desenvolver como todos nós queremos. Sucesso! Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês. Obrigada. Pronto, mãe? Pronto. Bem-vindo a Zezinho Materiais para Construção, sua solução completa para todas as etapas de construção e reforma. Com 45 anos de tradição, somos conhecidos pela entrega mais rápida da região e por oferecer uma ampla variedade de produtos, desde hidráulica e elétrica, até tintas, revestimentos, louças, metais e utilidades domésticas. Trabalhamos com marcas reconhecidas no mercado para garantir a qualidade que você precisa. Com três unidades físicas, duas em Guaratimetá e uma em Cunha, estamos sempre perto de você. E para maior conveniência, nosso atendimento também está disponível pelo WhatsApp. Na Zezinho, transformamos os seus projetos em realidade com confiança e eficiência. Zezinho, esse resolve. Lili Peterneli, há mais de 15 anos, trazendo o sabor da tradição em cada doce, como uma forma de carinho. Confeitaria Lili Peterneli, recheada de tentações, tortas, bolos, bombons e brigadeiros, todos produzidos artesanalmente. E não para por aí, também servimos salgados e aquele café especial que todos amam. Quer nos levar para a sua festa? A gente cuida de tudo. Doces e bolos que tornam qualquer celebração inesquecível. Venha nos conhecer e traga seu filho para tirar uma foto com nossos mascotes, lilão e liloca. Lili Peterneli, no coração da Vila Paraíba, onde cada doce vira memória. Deixe nossa doçura contagiar você. E hoje nós estamos aqui, na Ípica, almoçando, passando essa tarde gostosa de convivência com os nossos, anunciados pelo futuro prefeito Júnior Filipe, os nossos secretários. Estou ao lado do doutor Marcelo Pazzini, que vai assumir a pasta de relações institucionais. Marcelo, bem-vindo ao programa, bem-vindo ao nosso grupo. Estamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente, né? Nós temos muito trabalho pela frente ao longo desses quatro anos, né doutor? Olha Adriana, primeiro eu não poderia deixar de agradecer aí a você, ao Júnior, a família de vocês. A gente estava conversando aqui antes do programa. Quantas lembranças boas. Nem me fala, amigo de longa data. De longa data, quero cumprimentar aí por esse programa. Eu sempre fui fã, acompanhei as entrevistas, as dicas culinárias lá do chefe. Obrigada. Sabe, eu gosto muito desse perfil. E você faz maravilhosa, muito, muito bem a apresentação. Obrigada, que é isso. Ficou um programa leve, gostoso. Isso é coisa de amigo, isso é coisa de amigo, não vale. A gente adora assistir. Que bom. Então nós estamos aqui hoje. Eu quero agradecer muito o convite, a confiança do nosso futuro prefeito, Júnior Filipe. É uma pessoa iluminada, que tem as melhores intenções para Guaratinguetá. formou aí um grupo sensacional. Eu até falei, são personalidades, cada uma com a sua qualidade na sua área, que pode ter certeza, terá muito trabalho, muitos desafios, mas terá muito sucesso também. Com toda certeza. Então é uma honra muito grande. Eu sempre falo, prefeito, conte com nossa dedicação. Eu sempre falo, né, Adriana, lealdade é uma via de mão dupla. Com toda certeza. Você terá a minha, eu terei a sua e assim a gente fará um grande trabalho. Então eu quero parabenizar o Júnior, você, que com certeza a mulher do lado da gente é fundamental. A gente caminha junto. É conselheira no início, no final do dia, não tem jeito. A gente tem que entender muita coisa, né, Marcelo? Então, com certeza. Sempre tem que dar o palpite em várias áreas. Tem que saber a hora certa. Exatamente. Então, olha, vai ser uma grande satisfação e pode ter certeza. Quem vai ganhar com isso? Agora tinha, tá. Não tem a dúvida. E as suas expectativas? Você acha que... São as melhores possíveis, Adriana. Eu sei que são grandes desafios. A gente, né, assumindo uma pasta, a gente vai ainda tomar pé de como estão as coisas. Mas tenho certeza que com muita dedicação, com a equipe que o prefeito Júnior Filipe irá possibilitar de apoio. E uma equipe maravilhosa, né? Diga-se de passagem, realmente... Sensacional. Pessoas maravilhosas, pessoas totalmente envolvidas, técnicas. Eu acho que ficou muito bacana. Será um ano difícil, né? Claro. Porque é um ano, né, de muita coisa pra gente... O Júnior colocar... Na própria mudança, né? E conhecer toda a casa. Colocar no ritmo dele, no perfil que ele quer. Mas eu tenho certeza que o resultado será o melhor. Pode ter certeza, tem certeza disso. Com certeza. Querido, queria te agradecer. Nós vamos passar rapidinho por cada um dos secretários pra que vocês os conheçam. E uma outra hora quero bater um papo um pouquinho maior com você. Adriana, vá um dia. Quem sabe um dia a gente não faz um programa. Eu quero fazer, eu já até sei. Vamos fazer um das dicas gastronômicas. Quem sabe um dia pego eu, minha esposa, eu na cozinha italiana e ela na cozinha libanesa. E olha, diga-se de passagem, ela é libanesa. E eu quero ir lá também pra conversar com ela. Eles têm um gatinho na casa dela. É, apaixonada por ela. Cada gato é maravilhoso. Qual é aquela raça mesmo, aquele que parece uma oncinha pintada? Bengão. Gente, ele é lindo demais. Eu vou lá, eu vou lá. Vá, vá, você é sempre convidada. Grande beijo pra você. E a gente vai fazer essa gastronomia na sua casa. Com certeza, Adriana. Querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Grande beijo. Muito sucesso pra você. Pra você também. Obrigada. Pra todos que nos acompanham. Esse programa lá, Personalité. É top. Obrigada. Um beijo pra vocês. Gaída Acabamentos. Aqui na Gaída, a equipe é composta por profissionais altamente capacitados e experientes, prontos para oferecer um atendimento personalizado e auxiliar em todas as etapas do seu projeto. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado com produtos de alta durabilidade e acabamento impecável. Garantimos a entrega dos produtos de forma rápida e segura, com um sistema logístico eficiente que respeita os prazos acordados. Estamos sempre atentos às tendências e inovações do mercado, oferecendo preços justos e competitivos. Temos campanhas exclusivas pra você. Nossa loja é sinônimo de qualidade e confiança. Venha tomar um café com a gente e conhecer a nossa loja. Gaída Acabamentos. Na Quintes Joias, tradição e modernidade se encontram. Somos pioneiros em joias religiosas na cidade de Aparecida, oferecendo uma seleção exclusiva de ouro, prata e semi-joias. Nossas peças vão além do tempo, com designs que celebram a fé, a moda e a eternidade. Visite-nos na Galeria Recreio nº 129, loja T02, no piso da Basílica Velha. Venha nos conhecer a beleza que só a Quintes Joias pode oferecer. Quintes Joias, onde a fé se transforma em estilo. Esmalteria da Vila, cuidando de você desde 2014. Manicure, pedicure, cabeleireiro, depilação, design de sobrancelhas, aplicação de cílios e muito mais. Massagem facial ou limpeza de pele. Os melhores profissionais você encontra aqui. Venha cuidar do seu corpo com a nossa drenagem linfática. A melhor massagem modeladora também faz parte do nosso pacote. Venha conhecer o nosso espaço. Rua Euclides da Cunha, 258, Vila Paraíba. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 12. 9 8303 0403. Esmalteria da Vila, onde sua beleza ganha vida. A Filo a Filo, sob direção de Rafael e Vitor, se torna uma representação da sensibilidade, buscando compor espaços e detalhes de forma única e emocional, através de suas habilidades em criar entrelinhas. Eles conseguem transmitir mensagens especiais e toques únicos em seu artesanato, obras de arte e papelaria afetiva. O ateliê Filo a Filo é um testemunho da paixão, dedicação e criatividade, transformando materiais simples em criações únicas, carregadas de significado. Nos acompanhe pelas redes sociais. E o WhatsApp 12 9 9125 78 54 12 9 7404 74 17. Espaço Limas, aqui no Espaço Limas, somos especialistas em loiros deslumbrantes, morenas iluminadas e noivas impecáveis. Também oferecemos serviços de estética, manicure, pedicure, design de cílios e sobrancelhas. Tudo com o toque de excelência dos nossos profissionais. Usamos os melhores produtos do mercado para garantir que você saia daqui se sentindo incrível. Quer valorizar ainda mais a sua beleza natural? Estamos te esperando na Avenida Pedro de Toledo 270 Vila Paraíba. Venha nos visitar e descubra o segredo de um visual impecável. Estou aqui com uma grande amiga e uma pessoa fantástica que já contribuiu muito no nosso governo, a nossa querida doutora Nádia. Prazer falar com você, Nádia. Está ligadinho, Jair. Deu, Alex? Está ligado? Deu. Tá. Prazer falar com você, doutora Nádia. Nossa futura secretária de saúde. Nádia, tudo bem? Tudo bem. E você, Adriana, me feliz de estar com você também. É uma alegria encontrar novamente, né? Apesar que a gente... Muitos amigos, né? Muitos amigos, mas a gente nunca ficou distante, né? Mas agora na tarefa, na missão que o Júnior nos convidou, que é, no meu caso, cuidar da pasta da saúde. Então, é com muita alegria que eu recebi o convite e com muita responsabilidade. Porque é uma missão que toca o coração da gente e a gente precisa estar, assim, preparado pra encontrar as pessoas que mais estão sofrendo e poder ajudá-las dentro da melhor forma possível. Gente, a pasta da Nádia, né? A secretaria dela é uma secretaria de piso, né? A saúde, realmente, ela clama por socorro, né, Nádia? É. E, realmente, assim, a gente... A gente, durante toda essa campanha, talvez o maior clamor, o maior pedido, foi de um olhar diferenciado pela saúde. Você também sabe, né? Você pôde acompanhar aí, durante toda essa caminhada nossa, o desespero do povo pela saúde. O que que Guará pode estar esperando da doutora Nádia? Olha, Adriana, em primeiro lugar, o acolhimento. O acolhimento, receber as pessoas, se é uma coisa que eu prezo muito, é o acolhimento. Acolhimento das diferentes unidades de saúde, o acolhimento na Secretaria Municipal de Saúde. O secretário tem que acolher as pessoas. Tem que acolher aquele que está sofrendo, que vem informar qual é o seu problema. Porque, às vezes, o problema não chega até o secretário de saúde. Exato. Então, o secretário de saúde precisa ouvir, né? A gente tem que ter algo que se chama escutatória, né? Que é uma fala do Rubem Alves que eu gosto muito. Se você parar para ouvir, você vai conseguir, com certeza, compreender o outro. E talvez metade do problema dele já seja resolvido, né? Sim. A gente sabe disso. Às vezes, uma consulta, né? Às vezes, metade da dor que ele sente, só dele colocar para fora e do médico poder receber com carinho, com atenção, ter essa escutatória que você disse, metade do problema, às vezes, está solucionado. A gente sabe bem disso, né? Exatamente. É isso que a gente pretende abrir a Secretaria da Saúde, no sentido... Cada um tem sua forma de gestão, né? No meu caso, eu trabalho dessa maneira. E a equipe que eu estou trazendo também trabalha dessa maneira. E é assim que a gente vai direcionar a rede para que trabalhe dessa maneira. Que maravilha, gente. Acho que é o primeiro passo. Com certeza. Minha querida, desejo muito sucesso, né? Para todos nós. Estaremos aí muito unidos, todas as secretarias, com certeza. Desejo muito sucesso para você. E agradecer por estar aqui com a gente nesse momento tão gostoso. Eu que agradeço, agradeço pelo convite de estar aqui conversando com você e passar esse recado, né? É singelo, mas importante para a população de Guaratinguetá. Agradecer imensamente ao Júnior, que é essa pessoa maravilhosa, com essa espiritualidade que Deus deu para ele, que vê no outro o próximo, né? Com certeza. Então, eu agradeço a você também. É o que eu falo, falo até para o João Pedro em casa. A gente tem que olhar para o próximo, né? Como se o próximo fosse Jesus. Então, olhar com respeito, com carinho, com amor. Poder escutar, poder dar uma palavra. Às vezes é uma palavra amiga, é um abraço que as pessoas precisam, né? É esse acolhimento que toda a nossa equipe terá, com certeza. Quero, em breve, voltar a visitá-la na secretaria. Maravilha! E a gente poder conversar um pouquinho mais. Hoje é muito rápido, porque nós temos vários secretários, mas eu vou te visitar. Muito obrigada. Um beijo enorme para você. Obrigada por estar fazendo parte junto conosco aqui. Deus te abençoe. Amém, você também. Obrigada. Bem-vindo ao Condomínio Central Saúde. O seu destino para uma vida mais saudável e equilibrada. Aqui, oferecemos uma ampla gama de serviços médicos e cuidados de saúde, com o compromisso de promover o bem-estar total dos nossos pacientes. Nossa clínica oferece uma variedade de especialidades médicas para que você tenha acesso aos melhores profissionais em cada área. Seja qual for a sua necessidade, desde gastroenterologista, odontologia, geriatria, pilates, ginecologista, clínica e muito mais. Estamos preparados para fornecer tratamentos especializados e cuidados personalizados para o seu bem-estar. Os profissionais do Condomínio Central Saúde se dedicam a oferecer um atendimento acolhedor e respeitoso, buscando estabelecer uma relação de confiança com cada paciente. Venha nos visitar e descubra como o Condomínio Central Saúde pode contribuir para a sua saúde e bem-estar. Entre em contato conosco pelo telefone 31336114. Nos siga nas redes sociais também, no Instagram, arroba Condomínio Central Saúde. Ou visite nosso site em www.condomíniocentralsaúde.com.br Condomínio Central Saúde, o centro médico que faltava na região. Mais um querido secretário. A convite do prefeito Júnior Filipe, do futuro prefeito, agora em 2025, meu querido amigo Dayro Barbosa. Dayro, obrigada por estar falando aqui com a gente e estar fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Grandes nomes aqui hoje, a gente está muito feliz. Queria te agradecer de você estar aqui dando uma palavrinha para o nosso público. E também que você falasse um pouco da expectativa, daquilo que a gente está prosperando para Guará nesses próximos quatro anos. Olha Adriano, o prazer é meu primeiramente. Muito obrigado em seu nome. Agradeço ao meu amigo Júnior Filipe, o meu irmão Júnior Filipe, não é verdade? Graças a Deus, eu sempre digo que eu não, né? Deus diz para nós que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, né? E nesses mais de doze anos de amizade, a recíproca é verdadeira. E eu fui agraciado, honrado com esse convite do Júnior agora, para estar participando aí da administração pública em Guaratinguetá pelos próximos quatro anos, na pasta da administração. Expectativas são as melhores possíveis, né? Nós gostamos de trabalho, nós temos, quando eu digo nós, não somente eu, mas todos que vamos compor o governo, né? Desejos, desejos de contribuir para Guaratinguetá. E gostamos de pessoas, né? Isso é o principal da nossa vida, né? A nossa vida é feita de contatos, a nossa vida é feita de amizades, a nossa vida é feita de unidade, né? E o município de Guaratinguetá, com certeza, as pessoas de Guaratinguetá estão esperando da nossa parte um zelo, um carinho, um contato diferente, né? O que eu posso dizer assim? Sonhar juntos, né? Nós, como moradores de Guaratinguetá, estando ou não num cargo hoje na gestão pública, a partir de janeiro, mas o meu desejo é sonhar junto com todos aqueles, primeiro, diretamente ligados à administração, os servidores que lá estão, que dão sua vida no dia a dia, que muitas vezes não são respeitados, né? Poder olhar nos olhos, poder valorizar as pessoas. Eu acho que esse olhar nos olhos faz toda a diferença, né? Com certeza, isso é na nossa vida, né? Durante a campanha toda a gente escutava assim, ah, não adianta tapinha nas costas, e eu ainda falava, falei, o Júnior não é de tapinha nas costas, o Júnior é de olhar nos olhos e abraço de gordinho gostoso, né? Faz toda a diferença, né? É, isso eu acho que é o mais importante. Teremos muitos desafios, né? Muitos desafios, mas eu tenho certeza também que no final nós teremos os sentimentos que combatemos o bom combate, não é verdade? Com toda certeza, é isso aí. Mais uma vez, eu só tenho que te agradecer a você, ao Júnior, por tudo que nós já trilhamos e ainda temos por trilhar, né? O carinho, o respeito, a amizade, muito obrigado, viu, Adriana? Eu que agradeço, e eu quero em breve poder estar visitando a sua secretaria, a gente bater um pouco mais de papinho, porque hoje, realmente, a gente é um abraço em todos os secretários e agradecer a presença de todos vocês aqui, estar partilhando esse momento com a gente, tá bom? Tá ótimo, maravilhoso. Beijo enorme pra você, muito sucesso, é o que eu te desejo. Muito obrigado. 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 Esmalteria da Vila, cuidando de você desde 2014. Manicure, pedicure, cabeleireiro, depilação, design de sobrancelhas, aplicação de cílios e muito mais. Massagem facial ou limpeza de pele. Os melhores profissionais você encontra aqui. Venha cuidar do seu corpo com a nossa drenagem linfática. A melhor massagem modeladora também faz parte do nosso pacote. Venha conhecer o nosso espaço. Rua Euclides da Cunha, 258, Vila Paraíba. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 12. 9 8303 0403. Esmalteria da Vila, onde sua beleza ganha vida. Devotos da Mãe Aparecida. Pedro Elachi, o destino certo para comprar artigos religiosos. De chaveiros a imagens exclusivas. Nós temos tudo o que você precisa para presentear quem você ama. Ou guardar as melhores lembranças de uma viagem inesquecível. Visite a nossa loja e confira a variedade de produtos. Você com certeza irá encontrar aquele que mais te agrada. E o melhor, que cabe no seu bolso. Enviamos para todo o Brasil. Acesse o nosso site www.devotosdamanhaparecida.com.br ou nos chame no WhatsApp 12 997515700. Devotos da Mãe Aparecida. Loja P12, na Galeria Recreio, piso da Praça de Alimentação. Olá, gente. Estou agora aqui com o Orville Teixeira, que será o nosso grande assessor da comunicação. Mais uma vez juntos, né, Orville? Passa um filme na cabeça da gente, né? É como se... Tivesse voltando no tempo. É como se a gente estivesse voltando no tempo, é. Porque... Aquela vitória gostosa que nós tivemos na cidade. Quase improvável, né? Quase improvável, exato. Muito diferente do que foi agora, né? Exatamente. Em que pese todas as dificuldades que a gente enfrentou, que uma campanha exige da gente, da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos, eu reputo que das diversas campanhas que eu participei, foi a que mais me deu satisfação de pertencer. Não tinha dúvida nenhuma que o resultado viria. Em momento nenhum parou qualquer dúvida sobre o que a população de Guaratinguetá escolheria. Trabalhamos muito, né? Começamos cedo, o Júnior começou cedo e a gente acreditava realmente... Guará clamava por dias melhores, né? E não criamos uma figura, né? Uma figura eleitoral que precisava de retoques, de roupagem. No entanto que usaram, né? O Júnior que não cê tá bem. Isso é próprio dele, né? Foi muito bacana. E a cidade inteira, né? Ficou, e aí? Cê tá bem. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Então hoje mesmo, aqui entre os secretários, eles chegavam, e aí? Cê tá bem? Pegou, né? Pegou pra Guará inteiro. Apesar de... Eu recebi durante a campanha algumas pessoas assim, Nossa, tá demais isso do Júnior. Falei, gente, isso é nato dele. Ninguém mandou ele falar. Isso é nato dele. Não tenho como tirar dele, né? É complicado, mas... Mas olha a importância também. Essa eu vou revelar. Eu acho que já falaram isso em algum momento, mas se não falaram, quando a gente entendeu que o Júnior precisava ter uma figura de linguagem, né? E aí ficou esse você tá bem, mais abreviado, né? No começo era você tá bom. E aí o Júnior chegou em casa e falou, e conversando com a Adriana, dividindo tudo com a Adriana, e a Adriana falou assim, não, mas o Cê tá bom me sugere um cumprimento masculino, né? E daí com a mulher? Você precisa ter uma coisa que vai ficar flexionando toda hora? Foi aonde chegaram à conclusão de fazer a adaptação do Cê tá bom pro Cê tá bem. Então, olha o dedo da bendita aí no marketing da campanha. Querido, quais são as expectativas pra esse nosso futuro aí nesses quatro anos? Você é a frente da comunicação aí, ajudando em todas as secretarias, que você realmente, né, vai ser o articulador aí de todas as secretarias, levando a comunicação, levando pra população tudo que a Prefeitura vai tá oferecendo, tudo que a gente vai poder tá mostrando, vai vir através de você realmente. Quais são as expectativas? A ansiedade é muito grande, né, Orvilha? É um novo mundo, né, Adriana? 20 anos se passaram. Eu acho que nós fizemos história, quando do primeiro governo do Júnior Filipe, nós realmente criamos uma assessoria, um escopo de assessoria profissional, onde nós tínhamos todos os setores da comunicação contemplados. Tínhamos área de eventos, área de imprensa, área de relações públicas, área de publicidade, propaganda, design. Cada um sabendo o que tinha que fazer, leva um tempo pra entrosar, mas a gente depois conseguiu implementar um ritmo que foi modelo pra outros municípios e que, modéstia à parte, deu ao Júnior Filipe, à época, o status de homem público mais bem votado da história do município. Número este difícil de ser batido, né? 20 anos se passaram e o Júnior, naquela época, no processo de reeleição dele, teve cerca de quase 50 mil votos, 48 mil e poucos votos. É muita coisa. 74% da população. Então, isso é fruto da gente imaginar que praticamente numa cidade gigante como a nossa é impossível estar em todos os lugares, é a certeza, a confiança de que o trabalho foi bem feito e fez com que a mensagem chegasse, o trabalho chegasse nos quatro cantos da cidade. Só que 20 anos se passaram, a comunicação hoje é um outro planeta. Com certeza. Um mundo digital. Isso que eu ia falar, entrou o digital que nós não tínhamos. Não tínhamos, estava começando, né? Navegando ainda. Um pagerzinho, um celular um pouco mais moderninho. Tinha o Orkut muito, mas não era usado como ferramenta pública, né? Era uma ferramenta especificamente particular, privada. Hoje não. Hoje nós temos um mundo completamente aberto, todo mundo tem controle de tudo, as coisas chegam rapidamente, elas chegam sem checagem. Muitas vezes, assim, pessoas que não são da área especificamente, mas possuem um blog, possuem um perfil, possuem um site, acabam se transformando, auto-se denominando comunicadores e gerando uma série de informações que depois para você desmentir é muito complicado. Fazendo um desserviço para a cidade. Nós vivemos isso da campanha eleitoral, né? Uma enxurrada de fake news e que tivemos, infelizmente... E até mesmo recente agora, um desses portais aí, citando o nome de possíveis secretariados que nem ao menos a gente havia pensado e criou-se toda uma expectativa, tanto na população como nas pessoas que nem foram convidadas. Então, assim, eles fazem um desserviço para a população, né? Mas respeitando, assim, respeitando a liberdade de imprensa, né? Liberdade de comunicação, direito de todo mundo se manifestar e aos que cometem o exagero, né? O devido caminho processual pertinente e legal. Mas um grande desafio, eu acho que esses momentos que nós vamos enfrentar de transição de governo, momentos bem delicados, que a gente já vem acompanhando, eu na qualidade de vereador atual da legislatura, tenha o conhecimento de como está o orçamento, como estão as questões. Nós tivemos agora um grande desafio, que foi a questão do Finiza, muito debatido lá na Câmara Municipal, que ainda terá desdobramentos em outras esferas. Então, eu acredito, talvez ao contrário de algumas pessoas que ficam mais preocupadas com o que estão por vir, o que vão enfrentar, eu fico confiante, porque eu acho que vai exigir da gente um desafio maior, um empenho maior. Vai exigir que a gente se reinvente, que a gente busque alternativas. É nesse mar revolto que eu acho que a gente vai apresentar a nossa melhor performance. As pessoas têm que acreditar é que aqui tem trabalho. Nós vamos trabalhar e nós vamos chegar no nosso objetivo. E o mais importante, tem mudança. Claro, com toda a pessoa. Eu me recordo perfeitamente durante um dos eventos de debate, e que a gente tem que fazer o exercício de imaginar o que o nosso adversário vai perguntar para nós. Olha que difícil. E procurar os antídotos das respostas de possíveis situações que possam ser constrangedoras. Porque ali num debate ao vivo, um vacilo, uma bobeira, um engasgo, você, com perdão da palavra, você se ferra ali ao vivo e a cores. Com certeza. E numa das circunstâncias, eu lembro, no caminho, indo com o Júnior para um desses debates lá em São José, eu ainda cheguei para ele e tive a oportunidade de falar para ele. Ah, e nessa questão, o que a gente pergunta, tal? E se ficar nessa outra questão? E teve uma área específica que eu falei, Júnior, você já começa explicando o seguinte. Troca todo mundo. Não fica ninguém. Nós vamos trazer novos áreas, nós vamos trazer novos profissionais, nós vamos trazer um novo formato, nós vamos trazer o acolhimento de volta. E aquilo despertou. E pode ver que ele foi, o Júnior foi nos debates, o primeiro a falar. Até então, outros candidatos meio tímidos, porque tinham compromissos com alguns personagens, ou que estavam lá, ou que tinham vontade de ficar. E o Júnior já entrou, deixando claro, olha, a mudança está a caminho. Isso era importante acontecer. É isso que eu posso dizer. A expectativa é de que um homem mais preparado, na minha opinião, para governar Guaratinguetá, que reúne juventude da idade, na flor dos seus 54 anos, saúde, experiência, maturidade, berço político, bom pai, excelente pai, excelente marido, excelente amigo, um cara de todas as horas, um cara fiel com seus amigos. E amigo dos amigos. Amigos dos amigos. Um cara incapaz de praticar qualquer ato de maldade contra quem quer que seja. Então, o servidor vai ter ali uma pessoa que vai cobrar, que ele dê a performance dele, mas um vai ter o respeito. E outra, uma pessoa que não admite, um prefeito que não admite que ninguém que esteja hierarquicamente subordinado a ele, nenhum assessor direto, nenhum secretário, maltrate nenhum servidor, ou quem quer que seja. Isso ficou muito claro. Querido, queria te agradecer, e ali na frente nós vamos ter outras conversas, eu queria sentar com você. Vários planos, né? Vários planos. Muitos projetos, muitos projetos. E eu quero parabenizar você, viu? Por esse desafio, acumular a função de primeira dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e agora, a Secretaria das Políticas Públicas para a Mulher. É um novo desafio para você, e eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que você vai verdadeiramente revolucionar. E eu já estava vendo que você já chamou todos os secretários para integrar, porque não é especificamente um setor da mulher. A mulher está presente em todos os setores da administração pública. pessoal, eu realmente vou precisar de todo mundo. Parabéns. Depois de todo mundo. Obrigada, sucesso para você, sucesso para nós, que sejamos todos felizes, assim como Guaratinguetá. Sucesso para o povo de Guaratinguetá, né? Sucesso para o povo de Guaratinguetá, e sucesso para o seu programa. Obrigada, querido. Grande beijo. Suíte Make, quer realçar a sua beleza sem gastar muito? Conheça a Suíte Make, uma enorme variedade de produtos de beleza e cuidado pessoal por apenas dez reais. E não para por aí. Aproveitando nossos combos, você leva um brinde especial para a sua casa. Gostou? Venha nos conhecer e descubra a linha exclusiva Suíte Make. E mais, com produtos únicos que você só encontra aqui. Suíte Make. Beleza acessível, do jeito que você merece. Loja em Guaratinguetá, Lorena e Pindamonhangaba. Queridos amigos, eu estou agora com o Coronel Paulo, que vai assumir a nossa pasta de segurança da cidade. Paulo, bem-vindo. Nós estamos aqui nessa tarde toda harmoniosa, nós pudemos compartilhar esse momento de conhecimento, de um poder conhecer o outro. O Júnior fez o anúncio do secretariado todo. E é com muita honra que a gente recebe o seu nome, com toda a sua dedicação e uma vida voltada realmente para a segurança toda. E a gente está muito feliz de tê-lo aqui no nosso grupo. E queria saber de você, quais são as expectativas de como que você recebe esse convite do prefeito para estar fazendo parte desse grupo todo. Adriana, uma satisfação, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer e uma honra falar com você. É um prazer todo meu. E eu tenho, são 32 anos na Polícia Militar do Estado de São Paulo. todo esse tempo dedicado integralmente. A segurança pública é uma área sensível no Estado. Não é simples. Mas eu cumpri esse ciclo, graças a Deus, com muito orgulho, cabeça erguida. E me senti muito honrado com o convite do prefeito, o Júnior Filipe, uma pessoa que eu admiro, um grande gestor, uma pessoa que traz uma bagagem muito grande, uma experiência. e gostei muito, achei muito bacana essa dinâmica hoje aqui que ele fez de estar fazendo a apresentação dos secretários. E nos conhecemos melhor. Isso, nos conhecemos melhor. Tanto que já estamos conversando um secretário conversando com outro. Isso é muito importante. Isso. É o que eu costumo dizer. Juntos somos mais fortes, unidos somos imbatíveis. Com certeza. Então, e eu senti no olho de cada secretário, do prefeito, vice-prefeito, a vontade de fazer uma Guaratinguetá ainda melhor. E o povo anseia por esse momento. Está todo mundo desesperado, pedindo realmente por dias melhores. Todo mundo aguardando essa mudança, essa transição toda. Sim. E você disse bem, a expectativa é muito grande. É muito grande, é. A população está esperando muito desse governo. Nosso desafio vai ser muito grande. O desafio vai ser grande, a responsabilidade é grande, mas a vontade, a dedicação, a determinação são maiores. Com certeza. E não tenho dúvida de que nós vamos superar todos esses obstáculos, esses desafios e fazer o Guará voltar para o desenvolvimento, para a geração de empregos. É isso que é o mais importante. E uma Guará mais segura, né, Coronel? E mais segura, né? Falando da minha área, mais segura. Com certeza. A área de segurança, área de mobilidade. Claro. Temos um bom plano de governo, um plano de governo sólido e praticável. Não foi vendida a ilusão. Foi feito com o pé no chão e um plano de governo muito bacana. E nós vamos pôr em prática com certeza para trazer melhorias na área de segurança, na área de mobilidade, que é a minha área, para o cidadão guaratingataense. Gente, a gente fica muito feliz e honrado com a participação nesse governo do Coronel Paul, né? Queria te agradecer por estar fazendo parte aqui com a gente, de estar partilhando com a gente esse momento hoje aqui. Levo um grande beijo para a minha amiga Deise e logo mais quero voltar a bater esse papo com você para você já poder estar nos contando quais serão as novidades, tá bom? Ah, com certeza. Vai ser, mais uma vez, uma grande satisfação para a gente estar falando sobre isso. E eu estava falando aqui, né, são tantos nomes, pessoas importantes que estão aqui no nosso meio, mas a gente tem tanta familiaridade e que a gente fica até à vontade de dizer, ô Paulinho, opa, peraí, Coronel Paulo. Mas nós estamos entre amigos, que coisa boa, né? Essa confiança, essa lealdade que o Júnior trouxe para o grupo de pessoas, realmente, que a gente são extremamente técnicas, capazes, cada um na sua área, mas de uma lealdade, de uma confiabilidade, pessoas que a gente conhece, que a gente respeita e que também sentem o mesmo por nós. Muito obrigada, viu, por estar fazendo parte desse time. Eu que agradeço, mais uma vez, e pode ter certeza, vamos voltar a nos falar. Com certeza. E trazendo boas notícias, novidades, avanços, avanços. Vamos estar buscando sempre avançar, sempre evoluir. Com certeza. Querido, um grande beijo. Muito obrigada, viu? Até mais. Fazendo Arte. Há quase 20 anos, uma família transformou o amor pela arte em um mundo de possibilidades. Fazendo Arte. Artesanato, molduraria, costura, bordado, pintura. Aqui, cada detalhe é feito com carinho, desde peças em MDF personalizadas, até molduras e imagens para quadros e espelhos. Oferecemos tudo para tornar o seu espaço único. E mais, oferecemos aulas para você aprender a criar com as próprias mãos. Precisa de ajuda com decoração? Nossa consultoria de interiores está aqui para transformar o seu lar. Atendimento humanizado, personalização em cada detalhe. Essa é a nossa missão. Fazendo Arte, criando possibilidades, transformando sonhos em realidade. Amizarte Boutique, no coração de Guaratimbetá, no Shopping Buriti. Você encontra Amizarte Boutique Artesanato Local, feito com carinho pelos talentosos artesãos da nossa cidade. Peças únicas e de qualidade, perfeitas para decorar a sua casa, presentear alguém especial ou para uso pessoal. Amizarte Boutique, onde a arte da nossa cidade ganha vida. Visite-nos no Shopping Buriti, em Guaratimbetá, ao lado da Casa Lotérica. Amizarte Boutique, artesanato com alma, para você e para quem você ama. Casa Antílios, prove, sinta e descubra conosco o fascinante mundo dos vinhos. Bem-vindo a Casa Antílios, o universo das vinícolas que desafia as convenções, celebra a audácia e define os limites da experiência sensorial. Aqui, o vinho transcede a mera bebida. É uma celebração que transforma momentos comuns em lembranças. Uma celebração que transforma momentos comuns em lembranças extraordinárias. convidamos você a se juntar a nós nessa jornada. A Casa Antílios leva até você toda a nossa experiência com exclusividade. Jantares privados e exclusivos, eventos com harmonizações, consultoria para hotéis, restaurantes e buffet. Montamos a sua carta de vinho personalizada. Casa Antílios, você nunca viu nada igual. É uma honra estar falando agora com o Glauco, que será da nossa pasta de esportes. Querido, seja muito bem-vindo ao grupo. Nós estamos muito felizes com o seu nome. Você que é extremamente técnico e poderá contribuir demais pelo esporte da cidade, né? A gente viu que realmente o esporte deixou muito a desejar nesse mandato todo aí passado. E eu acho que a gente, tanto Guará, todos nós, eu acredito que você também, quero que você fale para a gente um pouco dessa expectativa de estar recebendo essa pasta, como que você recebeu esse convite do prefeito. E obrigada, né? De estar aqui com a gente. Adriana, eu que agradeço. É uma honra estar podendo falar com você, falar com o público. E é uma gratidão enorme, né? O Júnior ter feito esse convite para a gente, a gente assumir as criterias de esporte. Agradeço também o Bruno. Bom, a expectativa é a melhor possível haja vista que o esporte nos últimos anos na cidade de Guará deixou a desejar, sendo bem claro, tem uma carência muito grande, muito grande. Então, a gente espera reformular, reestruturar o esporte, principalmente o futebol amador, né? O esporte nas escolas, escolas municipais, reutilizar, reaproveitar a estrutura que as escolas municipais têm de quadras esportivas, que vai oportunizar os bairros, as crianças, a população dos bairros mais periféricos, né? Enfim, então, a gente está com muita energia, muita garra, muita alegria. E olha, que seu nome foi pedido aos quatro cantos da cidade, viu Glauco? Realmente, para que você recupere o nosso futebol, né? A gente vê aí mães clamando por você, por onde a gente passava, todo mundo pedia, e muito entusiasmo, porque sabem da sua técnica, sabem de como você conduz, o respeito com o que você tem pelo esporte. Eu agradeço, porque realmente foi algo que eu sempre levei na minha vida profissional, um empenho, uma dedicação, e esse reconhecimento através do convite do Júnior, na verdade, eu encaro como uma missão, como o Júnior bem frisou nas reuniões, nós somos servidores públicos, temos que agir e atuar para a população. Com certeza. Então, na secretaria, a minha missão é essa. Querido, queria te desejar muito sucesso, sucesso para todos nós, e para a própria cidade que anseia por dias melhores aí, e a gente precisa realmente tirar essa moçada da rua, dar condições para que eles possam crescer saudáveis, com o esporte. Sucesso para você, sucesso para todos nós. Obrigado por ter mais dessa equipe. Um grande beijo. Obrigado, gente. Programa La Personalité. Oferecimento ProVale Telecom. Com a ProVale Telecom, você tem a melhor internet 100% fibra ótica, rápida e confiável. A solução ideal para você estar sempre online. Na ProVale Telecom, você também tem entretenimento, com mais de 90 canais com Sky. E ainda, telefonia fixa e móvel com fácil portabilidade e os melhores planos. ProVale Telecom é velocidade, qualidade e o melhor atendimento. Fique conectado com o mundo. Nos acompanhe pelas redes sociais ou acesse provale.com.br. ProVale Telecom, sua melhor conexão.